Quais são os principais sintomas? Essa é uma grande pergunta, porque a infecção pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus, pode ter uma apresentação muito variada, desde quadros leves, onde você vai ter lá o narizinho escorrendo, um pouco de dor de garganta, passando por um quadro de febrão, dor no corpo, garganta doendo, e no extremo de maior gravidade, quando você tem tudo isso junto com falta de ar, dificuldade de respirar. Então, várias possibilidades de apresentação, não tem um quadro clássico na infecção pelo novo coronavírus. Esse vídeo faz parte da série sobre o coronavírus do canal Doutor Ajuda, em que especialistas da área falarão sobre o assunto. São mais de 40 vídeos esclarecendo as principais dúvidas das pessoas sobre essa doença. E, além disso, vão ter as lives às segundas-feiras. Acompanhe o canal e esclareça suas dúvidas.